Almirante Melo, o senhor está à frente do 8º Distrito Naval. Nós estamos nessa região de São Paulo, onde hoje está reinaugurando a Amazul, que é um grande centro tecnológico. Essa região congrega toda essa tecnologia? É verdade. A Marinha, quando ela optou pelo Estado de São Paulo para sediar as principais organizações que tocam o programa nuclear da Marinha, ela fez com base justamente nesse contexto, nessa pujança que São Paulo tem na parte tecnológica, na parte industrial, na parte acadêmica também, aqui estão os grandes centros. A Marinha, já bem antes do programa nuclear, já há mais de 60 anos, ela tomou uma decisão, na década de 50 ainda, de não ter um instituto de tecnologia próprio dela, de engenharia, como o ITA na Força Aérea, o IME no Exército. Ela optou por uma parceria com a academia, mais especificamente com a Universidade de São Paulo, a USP, a Escola Politécnica, e a partir daí formou os seus engenheiros navais, e a partir daí também formou um núcleo que foi expandindo para outras áreas, inclusive a área nuclear. Então, ali foi uma decorrência natural a gente ter o Centro Tecnológico da Marinha em São Paulo, com parte das suas instalações dentro da Escola Politécnica na USP. Temos também, lá em Aramar, toda a parte industrial, vamos dizer assim, do programa nuclear da Marinha. E São Paulo era a opção natural, por essa pujança que tem na parte industrial e na parte tecnológica. Essa é a visão da...